Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei como você vai estar me assistindo, mas desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação, na hora que você estiver sendo postado no canal, beleza? Passando aqui pra trazer um vídeo novo no canal, né? Outro jeito que eu queria trazer, mas tem coisas que acontecem. Quem está na rodagem está sujeito a isso, todo coitado é pouco, né? Mas todo dia a gente me dê proteção a Deus e Ele nos livra de todo mal, de todo acidente. Vou mostrar aqui onde a carreta, semana passada, tombou aqui. Só lembrar se foi semana passada, foi o começo da semana, dessa semana. Mas eu vou estar filmando aqui pra vocês, próximo a São Francisco do Oeste. E vou estar mostrando pra vocês uma curva que tem aqui muito perigosa, volta e meia, tomba, caminhão, carreta aqui. Vou estar mostrando pra vocês onde que foi aqui. Vou parar ali na frente e vou estar mostrando pra vocês aqui onde foi. É só parar o caminhão aqui e eu já trago o vídeo pra vocês, já vou filmar aqui pra vocês, pra vocês irem mais ou menos onde foi o acidente. Gente, infelizmente, né, o... Felizmente o... O chofer não sobreviveu, né? Foi muito... Uma virada muito... Muito séria, né? O caminhão capotou, não teve como ele escapar. Virou... Virou por cima da... A cabine, né? E... E ele veio a óbito mesmo, no local mesmo. Felizmente. Daí eu vou estar... Tá mostrando pra vocês... Lá onde foi. É distante, mas eu vou lá. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem a distância mais ou menos onde foi. Vocês vão ver mais ou menos... Onde que foi. Eu vou por dentro do mato aqui. Vou seguir na beira aqui. Vou virar a câmera pra frente pra vocês verem aí. Chegando aqui, galera. Onde foi o acidente. Aquela parte alta ali... Ele veio de lá pra cá. Ele vinha... Mossoró... Vai passar um carro agora. Ali, ó. Quando o carro passou, ele passou direto. Felizmente... O chofer veio a óbito no local. Destroço aí. Ele passou direto... Na curva lá, ó. Lá na frente, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Lá no guardia aí lá, ó. A carreta tão boa aqui, ó. Destroço tudo aqui da carreta. Linha carregada de sal. Lá de... De Mossoró. Felizmente... É isso aí, ó. Desejar os pêsme a toda a família aí, né? Família do falecido. A família caminhoneira, né? E... Triste, né? A situação... Que a gente... Trabalha nesse... É... É... Muito triste quando a gente... Encontra... Uma situação dessa, né? Uma situação como essa. Então, foram poucos caminhões que já tombaram aqui. A curva aqui é muito... Muito perigosa. Né? Ó, pra sair... Os carros... Veio... Um guincho de uma empresa e puxou ele lá... Pela frente lá, ó. Lá naquela estradinha lá. Saiu lá na frente onde o caminhão tava. Vou sair por aqui pela pista... Pra mostrar pra vocês... A distância... Da onde é... Que... Onde o caminhão passou aí, ó. A distância... Onde é que o... O caminhão tá... Pra onde eu vim fazer o vídeo aqui. Muito triste. Muito destroço... Muita bagaceira... O local. E é isso aí. A gente... Fica sem palavras, né? Pra... Descrever uma situação como essa. Muito triste a situação. Ali, acho que foi puxado por... Pra ali. O restante das coisas que sobrou. Do... 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 É... Como... Roupa... Meia... Essas coisas aí, ó. Muita triste situação. Deixa eu filmar aqui, ó. Quando eu passei no outro dia... É... Na verdade, passou a noite chovendo. Era um caminhão da... Da... Aqui, ó. Acabei de encontrar aqui, ó. Carreta. Quando a gente passou aqui... Ela já tava virada, né? Tinha... Na verdade, eu não vim. Quer dizer, eu não vim no dia do acidente. Eu não vim no dia do acidente, mas... Esse colega meu... Passou na mesma hora aí. Mostrou aí. Mandou o vídeo, né? Notícia... Notícia ruim. Corre rápido demais, né? Felizmente. Fatalidade que acontece. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O chofer que escapou ainda, né? Morreu na hora. Morreu na hora, né? É que tava... Comentando no vídeo aqui. É... É... A cabine... Macetou... Macetou ele, né? Foi? A roupa dele lá. É, tava vindo aí. E aí? É... É triste a situação, hein? É. Ó, a covão ali aí, ó. Ele desceu. Vou mostrar pra vocês aqui na frente aqui, ó. O que ele foi aqui, ó. Olha a cera. Seguindo aqui pra baixo. Olha o velocidade, ó. Ó, ó. 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 De passar a carreta É isso aí galera Finalizando esse vídeo aí Triste Mas Realidade que acontece né Ninguém quer passar por isso A distância lá onde o caminhão tá Lá onde a carreta vai passando A gente vai pra lá Beleza meu povo Esse foi mais um vídeo aí Não um vídeo do jeito que Eu quero tá postando Mas é coisa que acontece No nosso Nosso dia a dia né Um abraço Deus abençoe a todos E tudo de bom Olha o que eu encontrei ainda aqui ó A carreta aqui ó A cornetar Ó O resto da carreta Cornetão Tá aqui na beirada Quem junta ferro Passar aqui Junta ferro Junta Alumínio Fica aí né Tchau Um abraço E tudo de bom Um Aалось Que ismã Bom Minha Nam Minha Minha Minha